MUNDO PITA Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa pasta em um castelo Eu rodovi o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Vem equilibrar bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa pasta em um castelo Eu rodovi o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Vem equilibrar bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Bapá, tiqui-tiqui-bum Bapá, tiqui-tiqui-bum Mr. Plot Tchau, tchau.